Música Nós estamos aqui hoje nesse treinamento de controle, que é a última avaliação das meninas que vão representar o nosso país, na Romênia e na Itália. Então, a gente tem que muito agradecer ao público presente que estiveram aqui, os pais também, toda a equipe médica acompanhando, os treinadores. Isso é muito importante na preparação, que elas tenham o público aplaudindo, vendo todas essas etapas finais. E a gente só tem que agora torcer e esperar que elas se apresentem muito bem na representação do nosso país. Música 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 Música